Olá, sou a Jéssica, professora da Rede Municipal de Itapevim. Hoje eu vim trazer para vocês as atividades do Lingua e Impulsão de Casa para as crianças de quarto ano. A continuidade, nós já estamos na quarta semana de atividades e para essa semana eu trouxe duas propostas, uma de língua portuguesa e uma de ciências. Mas lembrando que todos os dias tem propostas de atividades e dentro delas tem uma adaptação para estudantes com deficiência. A primeira atividade de língua portuguesa vai ser uma produção de texto. O tema é Minha Mãe é Especial. Para fazer essa produção de texto, antes de iniciar a produção, vocês vão desenhar numa folha sulfite que vocês tiverem em casa, ou pode ser num caderno mesmo. Eu trouxe a proposta de desenhar uma flor e aí dentro das pétalas dessa flor, você vai fazer algumas linhas, você vai preencher todas as pétalas, escrevendo coisas interessantes sobre a pessoa. Pode conversar com ela, pergunta para ela as coisas que você tem dúvida e aí você vai ter mais repertório para produzir o seu texto sobre essa pessoa. A partir da produção do seu texto, você vai fazer uma lista de todos os bons momentos que você viveu com essa pessoa. Então é a produção de texto, atividade 1, e a atividade 2 é a lista sobre os bons momentos que você passou com essa pessoa. Aproveitando essa flor que você produziu, você pode produzir também um cartão para presentear essa pessoa especial. A segunda parte é a atividade de ciências. Recentemente, dia 19 de abril, nós tivemos o Dia do Índio. É importante pesquisar e saber, conhecer sobre a cultura desses povos. E aí, a primeira proposta, a atividade 1, você vai fazer uma pesquisa. Como vivem os índios? Qual é a forma de alimentação? Como se vestem? Quais são os seus costumes? As danças tradicionais? E saber um pouco mais sobre essa cultura. Você vai pesquisar e registrar no caderno que está usando para fazer as lições do Link Lição de Casa. Após a pesquisa, para você conhecer melhor a cultura e saber as influências que tem sobre o nosso modo de viver, você vai pesquisar dois instrumentos musicais e descrever como eles são. Então, eu trouxe dois instrumentos como exemplo para mostrar para vocês, que é o Caxixi e o Reco Reco. Ambos são afroindígenas. Dentro da cultura deles, eles utilizam lá para fazer as danças, as músicas. E é bem importante. É importante saber como ele é feito, do que ele é feito, para que ele serve, né? Dentro da cultura indígena. E aí, tudo que você pesquisar, você vai registrar no caderno. Assim, vocês vão compreender qual a influência desses povos no nosso modo de vida atual. Agora, vou pedir para os pais, após as produções textuais, olhar o texto, ler, corrigir os erros, entregar de volta para o aluno, revisar se for preciso, para que nas próximas vezes ele escreva cada vez melhor. Essas foram as atividades de hoje. Não se esqueçam de compartilhar o link com os colegas, lavar bem as mãos e mantê-las higienizadas. E até a próxima!